Mais de 700 kg de axis foram apreendidos esta semana no sul de Portugal pela Guarda Nacional Republicana. A operação decorreu no Porto de Pesca da Fuseta, em Olhão, onde, ocultos pela noite e sem luzes, um grupo se preparava para desembarcar de uma lancha rápida cerca de 20 fardos de droga. A embarcação foi detectada pelo Sistema Integrado de Vigilância e Comando e Controlo das Fronteiras Externas da União Europeia. Os despeitos conseguiram fugir.